Então pessoal, com o pincel 484 número 10, vamos fazer aqui essas linhas, como se estivéssemos novamente desenhando a cesta, tá pessoal? Coloca tinta e esfumaça, tá? Vamos desenhar novamente o cesto, todas essas linhas, ok pessoal? Vamos aproveitar pessoal e também fazer já aqui a parte de baixo da cesta, tá? Com o sépia, tá? Parte de baixo aqui, ó Já vamos fazendo assim as divisas aqui, tá? O cantinho do pincel E vamos trabalhando aqui esses gomos também Ok pessoal? Então pessoal, chegou a hora do ciena natural, tá? Vamos colocar aqui, ó O ciena natural aqui nessa parte de baixo Vamos puxar pra cima, tá? E deixar certa área de cima em branco, tá? Ó Ó Vamos fazer isso, tá? Puxar pra cima E deixar a parte de cima em branco, esfumaçando Parte de cima em branco, tá gente? Parte de cima em branco Esfumaça Esfumaça bem E a parte que ficou em cima Vamos trabalhar com o amarelo, tá pessoal? Amarelo cádmio, tá? Ó Ó Parte de cima aqui, ó Amarelo cádmio, esfumaça Amarelo cádmio, esfumaça Integrando aqui ao ciena natural, tá? Nós vamos fazer assim toda a parte do cesto, tá pessoal? Esfumaça Ok gente? Terminamos de preencher, né? Quase que todo o cesto Essas partes que ficarem em branco Nós vamos cobrir ela só com o ciena natural, tá pessoal? Vamos cobrir todos esses gomos aqui, ó Com o ciena natural, tá pessoal? Inclusive Nessa parte de baixo também, tá? Ciena natural puro, tá pessoal? Ciena natural Ciena natural Ok pessoal, a parte aqui de cima também, tá? Vamos lá Vamos criando assim luminosidade Em algumas áreas Coloca-se a tinta e a esfumaça, tá pessoal? Vamos desenhando assim os gomos, ó Determinando assim as amarras aqui do cesto Nada de difícil, pessoal Pouquinha tinta Vamos trabalhando Vamos trabalhando Vamos trabalhando Criando naturalidade aqui no trabalho Com o branco, tá pessoal? Toda paciência necessária nessa hora Parte aqui de cima E vamos trabalhar também Ainda com o branco A parte aqui de cima Onde eu trabalhei com o amarelo Coloca a tinta e puxa pra baixo, tá pessoal? Mesma coisa do lado de cá E aqui Em toda essa área que eu trabalhei com o amarelo Eu vou fazer isso Com o branco, tá pessoal? Vamos ganhando assim Volume 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 Pinceladas precisas, tá pessoal? Ok, pessoal Vamos trabalhar assim todo o cesto, tá? Então, pessoal Agora Com o preto Nós vamos Trabalhar um pouco mais de Sombra Nesse Nesses Nessas amarras aqui, ó Com o preto, tá pessoal? Ó Em todas essas amarras, tá? Com o preto, tá pessoal? Em todas essas amarras Inclusive Em algumas áreas assim Destas linhas Não nela toda não, tá? Em algumas áreas, tá pessoal? Nas amarras, ó Ok, pessoal E vamos trabalhando assim Todo o cesto, tá? Então, pessoal Vamos trabalhar A base Da onde o cesto está sentado Com Azul bebê, tá? Coloca a tinta E vamos Esfumaçar Azul bebê, tá pessoal? Vamos desenhando Coloca a tinta Esfumaça Então, nós vamos Determinar toda a área de O azul bebê Onde o cesto está sentado E abaixo dos dois objetos Ali no caso Aquela flor e Uma maçã Ok, pessoal? Vamos determinar assim As áreas de azul Então, pessoal Já trabalhei essa flor de baixo Mas não se assustem Porque é o mesmo procedimento Que foi utilizado Nas As flores de cima Vamos então partir Para a área mais escura Da mesa, não é, pessoal? Ok, pessoal Vamos lá, então Então, pessoal Com o cinza lunar Com o cinza lunar Vamos determinar Áreas mais escuras Aqui, ó Na mesa, tá? Vamos começar a desenhar assim Áreas mais escuras, tá? Coloca a tinta E a esfumaça Principalmente Embaixo aqui do cesto Embaixo do cesto, tá, pessoal? Vamos escurecendo Vamos escurecendo Colocando a tinta E esfumaçando Simulando assim, ó A toalha da mesa Também abaixo aqui Dos objetos Tá, pessoal? Tá, pessoal? Abaixo aqui, ó Dos objetos Coloca a tinta E esfumaça Aqui, gente Então, pessoal Com o branco Nós vamos Começar A determinar As áreas mais claras Da mesa Olha Vamos desenhar A toalha Depois de colocarmos A tinta Cinza lunar Nós vamos Agora com o branco Desenhando as luzes, tá? Coloca a tinta E a esfumaça, tá, pessoal? Coloca a tinta E a esfumaça Vamos desenhando assim, ó A toalha A tinta E a esfumaça A tinta Tchau. Tinta e espumaça, tá, gente? Assim nós vamos simulando a toalha aqui na mesa, tá? Ok, gente? Tinta e espumaça, tá, pessoal? Vamos ganhando um pouco mais de sombra em algumas áreas, tá? Um pouquinho de tinta, tá, pessoal? Ó, esfumaça. Esfumaça. É só uma poeirinha mesmo, tá, pessoal? Não pode carregar demais o pincel de tinta nessa hora. Ok, gente? Vamos lá. Então, pessoal, determinei as áreas mais escuras onde eu tinha que escurecer. Agora, nós vamos criar uma sombra abaixo aqui dessa folha com sépia, tá, pessoal? Vamos escurecer, tá, essa área aqui, ó. Abaixo ali da folha. Vamos escurecer, tá, pessoal? Abaixo aqui desta pétala, ó. Abaixo aqui da folha. Vamos criar sombra, afinal de contas, esses objetos estão pra fora da cesta, né? Então, é lógico que vai fazer uma sombra aqui, ó. Coloca tinta e esfumaça, tá, pessoal? Tinta sépia, tá? Ó. Coloca tinta e esfumaça. Se for preciso, você retocar o branco ali da pétala, você retoca depois. Mas isso aqui tem que ser feito com o branco, tá? Aliás, com o sépia, tá? Em todas as áreas em que a parte do trabalho solta pra fora do cesto, nós vamos fazer assim uma sombra, tá? Ok, gente? Tá dando pra entender, pessoal? Lava o pincel, seco. E com o preto, ó, abaixo aqui, ó. Dos objetos, tá? Onde eu coloquei o sépia. Só que agora, com a tinta preta, tá? Vamos realçando assim a sombra abaixo desses objetos, ó. Ok, pessoal? Vamos trabalhar agora, com a tinta preta, 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 com a tinta preta. A maçã. Vamos lá, pessoal? Então, pessoal, vamos trabalhar a maçã? Bom, verde pistache, tá? Verde pistache. Vamos colocar nesta área, ó. Esfumaçando pra cima, tá? E já vamos, já, também, trabalhar aqui, ó, o cabinho, com verde pistache, tá, pessoal? Cabinho. E já vamos, também, fazer a folha. Ó. Tá dando pra entender, pessoal? Lavamos o pincel e o restante do trabalho, deste trabalho, né? Nós vamos fazer com amarelo bebê, tá, pessoal? Vamos preencher algumas áreas com amarelo bebê. Vamos ver, ó, a parte aqui de cima da, da maçã. E esta parte aqui, também. Esta parte. Esfumaço. E esta parte. Integro aqui, ó, o verde pistache. As partes que eu deixei em branco aqui da folha. E a parte que eu deixei em branco aqui no cabinho. Ok, pessoal? Vamos colocar a tinta aqui, ó. E esfumaçar pra baixo. Vamos cobrir o verde pistache, não. Vamos esfumaçar. Ok, pessoal? Só essa parte de cima da maçã, ok? Trabalhado com o amarelo bebê, agora vamos usar o amarelo cádmio, tá, pessoal? Amarelo cádmio, ó. Vamos pegar aqui na parte de baixo da maçã e vamos subir. Coloca na parte de baixo, ó, e vamos subir. Coloca, esfumaço, vou subindo. Contorno, trabalho. Amarelo cádmio, tá, pessoal? Contorno, trabalho. Sim, algumas vezes, em algum vídeo, eu chamo esse amarelo de amarelo de cádmio. Não reparem não, tá, pessoal? É costume. Porque é assim que essa tinta é chamada nas bisnagas de tinta para pintura a óleo, tá? Então a gente acaba adotando a maneira de chamar aqui também, aqui na pintura para tecido. Vamos, então, assim, ó, subindo esse amarelo e vamos integrar o amarelo bebê lá em cima, tá, pessoal? Vamos, ó. Vamos, ó, escommaçar e integrar. Então se ficou alguma dúvida na minha aula de maçã, talvez eu consiga, então, ajeitar agora com vocês essas dúvidas, ó. Retirar essas dúvidas, né? Vamos, ó, toda a parte que ficou em branco, tá? Vamos integrar lá o amarelo bebê esfumaçando. Ok, gente? Tudo preenchido a maçã. Então, pessoal, vamos trabalhar o cabinho, ó. A base do cabinho aqui e vamos contornar aqui o lado de fora do cabinho e o centro aqui da nossa folha com verde pistache, tá? Vamos insinuar nervuras, vamos escurecer a parte de baixo aqui, ó. Mesmo procedimento das folhas lá de cima, tá, pessoal? Depois vamos criar as luzes com o branco, trabalhar as nervuras com o sépia e assim por diante. Vamos escurecer também um pouquinho mais aqui, ó. Vou sair daqui, tá? Deixa puxar um pouquinho e depois eu esfumaço um pouco. Mas eu vou deixar puxar. Vamos trabalhar agora a maçã com o vermelho tomate, tá, pessoal? Com o vermelho tomate, nós vamos pegar aqui, ó, a parte de baixo da maçã. E vamos subir com a lateral do pincel, tá, pessoal? Vamos subir com a lateral do pincel. Vamos subir com a lateral do pincel. Vamos subir com a lateral do pincel. Coloco a tinta, ó. Coloco a tinta, ó. Subo com a lateral do pincel. Sem pressa, não. Sem pressa. Sem pressa. Então, ó. Vai centrar con na lateral do pincel. Tinta. Tinta em equilibrio trasと思います. Ainda com o vermelho tomate tá pessoal, a parte lá de trás se contorna, toda a parte de trás e a esfumaça trazendo as linhas aqui pra dentro, simulando a caída aqui pra dentro do verde. Você também já aproveita e já escurece essa área aqui, com vermelho e tomate tá pessoal. Vamos ganhando assim ó, naturalidade no trabalho. Leveza, vermelho e tomate tá pessoal. Vamos esfumaçar, mas com o pincel no mesmo sentido, com a lateral do pincel tá pessoal. Vamos dar naturalidade leveza a essa maçã, ok gente? Então pessoal, com o branco, clareei aqui o cabinho, agora vamos clarear aqui ó, esta área aqui da folha e esta área aqui também. Coloco a tinta, isso mesmo, esfumaço. Vamos trabalhar com o sépia e o filete agora tá pessoal, fazendo assim as nervuras ali da folhinha. Aqui a base do cabinho, escurecer um pouco. E aqui em cima, e aqui em cima. Vamos esfumaçar essa tinta tá gente? É isso aí, vamos esfumaçar essa tinta. Se for preciso um pouquinho mais de branco, pra determinar aqui. as áreas de luz. Agora vamos trabalhar, voltar a trabalhar a maçã, ok pessoal? Então pessoal, tinta púrpura tá? Púrpura. Vamos pegar aqui ó, na parte de baixo ó, da maçã. E vamos subir, aplicando assim o mesmo procedimento que nós aplicamos com o vermelho e tomate. Só que agora com o púrpura tá? Determinando assim áreas mais escuras no trabalho. Aqui em cima também tá pessoal? Os mesmos procedimentos que foram aplicados com o vermelho e tomate, agora eu aplico com o púrpura tá? As mesmas pinceladas, o mesmo procedimento. Ok pessoal? E vamos assim trabalhando a maçã, ok? Então pessoal, trabalhando com o branco, eu vou determinando assim as áreas de luz né? Não é mesmo? Agora com o pincel filete, nós vamos colocando alguns pontinhos brancos ó, intercalando alguns pontinhos brancos. Mas nós vamos esfumaçar essa tinta, mas nós vamos deixar secar bem primeiro tá pessoal? Aí depois a gente corre o pincel em cima. Também com o púrpura tá? Vamos ganhando assim um pouco mais de realismo nesta maçã. Então, nada complicado não pessoal, é só obedecer esses passos tá? Vamos deixar puxar esse trabalho e depois quando estiver bem puxado a gente vai esfumaçar. para dar um pouco mais de naturalidade, ok pessoal? Então pessoal, está assim terminado ó. Mais uma videoaula de pintura em tecido. Com o tema flores silvestres tá? Flores silvestres, cesta. E a maçã é só para alegrar um pouco mais aí a composição. Estamos assim entendidos pessoal? Muito obrigado a todos e até a próxima, tá bom pessoal? Abraços. Tchau.